Qual é o seu desejo, mestre? O círculo está quase completo. Nenhum mortal deve perturbar o renascimento. A aqueles que não servirem, resta a destruição. É o único caminho. Torne-se instrumento da minha ira uma vez mais a gravar. Definha esta incursão da luz. E aí E aí E aí E aí E aí